Olha lá, então fechou assim O Eliton vai com a DT Zona Velha E eu vou com a Serrona 250 Largada, mais três voltas Quem passar a bandeirada, levou O Eliton já tá fazendo Um aquecimento na DT Zona Velha Olha lá, daqui a pouquinho Nós vamos dar a largada Ele vai descer e eu vou de Serrona Vai ganhar o triturado Daqui a pouquinho Vem com nós Aí tá aqui de novo a Serrona E vamos oficializar Ela aqui, né? Colar um adesivão nosso Aí sim, hein? Pronto, agora tá No jeito pra pegar Olha lá, ó Pediu pra dar duas voltas Que ficou com medo, ó Olha lá Olha, tá tirando a barra da DT Zinha Quem sabe agora ela anda até um pouco mais Pão, pão Pão, pão E aí, Serro? Qual que é a expectativa? E aí, piloto? A expectativa é me entregar o caneco, né? A expectativa tá pesada Dá só uma olhada Serrona Serrona Moto boa, piloto ruim DT Zona Moto ruim, piloto bom Então a coisa tá equilibrada Vamos ver como é que vai ser Boa, boa Parabéns Vou ganhar um caneco Hoje, galera Se Deus quiser Aí, ó Depois eu vou explicar pro espéu Aí, ó O supermer Tá do próprio veneno hoje Ai, 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 ó A Serrona aqui Lembrando que quem quiser Tá comprando Tem uma rifa dela Lá com o nosso amigo Hélito Garcia Tá rifando ela aqui, ó Pode ser sua Vou deixar o link aí Na descrição O contato dele Quem quiser tá entrando em contato Qualquer lugar do Brasil Compra um número Dois, três Quanto quiser Tem promoção se comprar mais Não tem? Se comprar quatro Ganha um Aí, ó Se comprar quatro Número ganha um Aí, ó Boa sorte pra todo mundo E agora é nós aqui na pista É nós Vamos com Deus, meu querido Boa Boa prova pra nós Ai, ai, ai Quantas voltas vai ser? Três Três voltas Três voltas De pura emoção Falta três voltas Pra alguém perder o caneco Vamos embora Essa dota que larga de primeira É de segunda Eu largo de segunda Tem que queimar um pouquinho Humor Amor 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 ganhar na Mega Sena, né? Mas direto eu jogo. Então, tá isso aí. Vai que eu ganho uma hora. Eu vou achar ruim demais. Com certeza. Só ganha quem joga, né? É verdade. Então, fechou, galera. Pra quem já comprou a Rifa, que não foi pouca gente, valeu. Muito obrigado por prestigiar aí o canal, prestigiar a gente. O Steca aqui que também grava os vídeos pro YouTube e tudo. Sabe o tanto que é difícil. Quem já puder, entra no canal dele. Eu sei que ele tem muito mais inscrito que eu, mas se inscreve lá quem ainda não é inscrito. Já aproveita e vê a corrida dos dois ângulos, né? Exatamente, exatamente. Mas eu não vou entregar nada no vídeo, não vai ter nada entregue. É, ó. É nóis, galera. Então, quem não comprou a Rifa ainda, tá aí, garanta já sua Rifa, é nóis. Tamo junto, um abração. Tchau, obrigado. Valeu, Steca. Valeu aí os meninos. É nóis. Valeu, Gabi. Cadê o Gui, moço? O Gui só fica soltando pipa. Eu vou ter que aposentar esse Gui, Steca. É, então, agora nós já descemos da moto. Vocês viram aí que o Pega foi muito top, teve bastante. Adornalina, né, piloto? Foi, velho. Mas eu fiquei me sentindo mal ali, velho. Na hora que eu subia, a gente encheu minha cara de pá. Eu falei, ô, velho. Rapaz, mas a DTzinha... Perdi o caneca. A DTzinha tá andando na mão de quem sabe, hein. Ah, não, pô. Caralho, velho. Eu nunca andei no ADT top desse jeito, não, velho. Não, sério mesmo. Quer trocar na série? Se tivesse a rifa, né, essa daqui aí é uma honra, né? Lembrando aí... E aí, ó, lembrando aí de vocês que viram andando Cassé, Rona ali, top pra caramba. Ele tá rifando ela pra quem quiser comprar uma rifa. Eu vou deixar aqui o contato dele, chama ele lá. Qualquer lugar do Brasil, compra um número e comprando mais de um tem promoção, não tem? Comprando quatro, ganha um, ó. Aí, ó. Demorou, hein. Não pode perder. Compra lá um número, comenta aí nos comentários aí o que vocês acharam do Pega. Se quiser que a gente aqui, eu, com o Edito Garcia, grave mais vídeo junto, comenta aí. Curte o vídeo. É, lógico. Curte o vídeo, dá moral aí, né, galera? Lembrando também, se vocês quiserem ver a outro ângulo de tudo isso aqui, entra no canal dele lá. Vai tá tudo lá, né, Edito? Com certeza. E de trás, né? Vou tá te filmando na chegada e eu sentindo aqui. Perdi meu caneco, velho. Olha que paia. Agora, esse vídeo vai ficando por aqui e eu vou aproveitar o meu prêmio aqui, valeu? Então, tchau, obrigado. Pau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!